Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Pra olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou É o sol que atravessa Essa estrada que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na ponte do artista O tempo não para No entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do pouco das coisas que são É o sol É o sol É o tempo É a estrada É o pé É o pé É o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta É a coisa mais certa É a coisa mais certa de todas as coisas Não vale o caminho sobre o sol É o sol sobre a estrada É o sol sobre a estrada É o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha, estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha